E o assunto agora é gás natural. Governo e empresas privadas debateram estratégias para expandir o setor no país. Vamos conferir. Em busca de energia limpa em um mundo que pede cada vez mais por sustentabilidade, o gás natural é considerado um aliado. No Brasil, o insumo ainda encontra um ambiente desafiador. Um relatório apontou as principais barreiras para o desenvolvimento do setor e apontou caminhos numa trilha que já começou a ser percorrida. Nós estamos, sim, num momento de transição energética. O documento mostra que o desenvolvimento do gás passa por uma evolução institucional que começa certamente com uma alteração constitucional. Temos uma primeira lei do petróleo, uma segunda lei do gás em 2009 e temos agora recentemente aprovada uma nova lei do gás. Nesse sentido, o setor de gás é afortunado. Entre as demandas apresentadas no estudo está a padronização dos contratos, a simplificação do acesso às infraestruturas essenciais do setor de gás, a harmonização das legislações federal e estaduais e o fim das barreiras à entrada de novas empresas neste mercado. Nós sabemos por essa experiência internacional que é um processo lento mesmo, mas nós temos que lutar contra essa lentidão, darmos o melhor de nós para superarmos esses obstáculos. Atualmente, 85% da produção de gás natural no Brasil é feita em ambiente marinho, sendo 84% em áreas do pré-sal. Em 2023, o Brasil bateu recorde na produção de gás natural, com 150 milhões de metros cúbicos por dia, 9% a mais do produzido em 2022, além de ter diminuído em 20% as importações do produto. Além de trazer segurança energética, o gás natural pode ajudar no processo de reindustrialização do Brasil, ao ser opção de combustível mais em conta para fazer as máquinas rodarem. O gás é importante para o setor de base aço, o gás é importante para o setor petroquímico, o gás é importante para o setor de fertilizantes e tudo a parte de matriz energética, porque nós vamos precisar ter energia firme para dar condições de equiparação em termos de matriz energética com todo esse potencial de energia renovável que nós temos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou que é importante reduzir custos para baratear a produção de gás natural, favorecendo o seu uso pela indústria. Se o gás natural é caro, nós que importamos 85% dos nitrogenados, piorou, porque a única fábrica na Bahia, Paulo de Camarçaria, fechou no começo do ano, e a de Sergipe também fechou. Qual a razão? Custo. Tem o gás, tem o transporte, mas o preço não é viável. Custo. Simplesmente custo. Nós temos que estar fixados na questão de custo.